TDD 33 99 11 14 43 é o recado do telespecto Chegou uma comidinha linda, comidinha molhadinha, que faltou o angu É, faltou o angu, depois farinha lá, é o Gustavo Oi Nico, sou o Gustavo do bairro Vila Breta, eu e minha família ficamos ligadinhos no VG Parabéns a toda a sua equipe por esse jornal sensacional Nico, manda um abraço pra minha mãe Caroline e avós Cristina e Melri Elas assistem o VG todos os dias Nico, você anota mil, o melhor apresentador Bora almoçar Nico? Sim! É, dá pra ir né, Lamar? Faltou o angu aí, hein? É, mistura ali, fica bom demais Boa tarde campeão, teu programa é excelente Que Deus continue abençoando a sua vida Nico, manda um abraço pra minha esposa Tatiel É Marcos do Vale do Sol 2 Beijo pra você Marcos, um beijo pra Tatiel Ele estava lá, eu falando da senhorinha lá do Doutinopos Olha lá, a gente cantou parabéns pra ela Boa tarde Nico, meu nome é Shirley Sadi Sou de Teuflatão do Minas Gerais Hoje é aniversário do meu filho Danilo Nico, gostaria que mandasse Seria Shirley a pronúncia? Pode ser né, pode ser também Nico, gostaria que mandasse um parabéns pra ele Obrigado Nico Shirley Sadi ou Shirley? Pode ser Shirley, eu xilei Ah, ele aí, parabéns pra ele, felicidades Tamo junto Próxima Um ano e dez meses ali, ó Ó Boa tarde Nico Olha aí o que de novo Cida Aguilar de Freino Acesso Recomendo que Se quiser ser feliz É só assistir o BG Boa tarde Nico Olha aí o que de novo Cida Aguilar de Freino Acesso Ah, o que a Cida diz aqui, Lamoneia? Que coisa incrível Recomendo Que se quiser ser feliz É só assistir o BG O jornal Que tira qualquer um da depressão Tira mesmo Onde tem um apresentador sensacional O mais contagiante Dedicado E muito humilde Que homem Nico Sou eu que estudo aquilo, Lamoneia? Aquilo ali é eu? Contagiante Dedicado E humilde Eu sou aquilo ali, Lamoneia? Com vocês Nico Medes Felício Sou mesmo Falou, tá falado Obrigado, Edinho Nico Ontem meu netinho Isaías Lux Completou um ano e dez meses A ele aí, ó Por favor Manda um balanço pra ele Deus te abençoe Hoje e sempre Que você seja sempre Essa pessoa tão especial Que é Tamo junto Ó Um beijo pro neném Um beijo, Sida Sida, você me deixou constrangido É a última? Vai dar tempo? Olha, rapaz É... Enfrente o fórum Enfrente o fórum Essa foto Daquele difícil Maria Júlia Boa tarde, Nico Olha aí você e seu fã Eric Eu fico muito feliz Em poder tirar essa foto Ele ficou, né? Ele ficou muito feliz Em poder tirar essa foto O que que acontece com meus olhos Hoje, Lamoneia? Estão lacrimejantes Hein, Saulo? Qual a receita Pra ler direito aqui, Saulo? Vou ler de ler Boa tarde, Nico Olha aí você e seu fã Eric Ele ficou muito feliz Em poder tirar essa foto Com você Que nossa semana Seja abençoada por Deus Amamos ver seu programa Pois você é um excelente Apresentador Viu? Apesar de muitas coisas ruins Acontecendo Você nos passa calma Take this My sister Stop Você é um grande Iluminado por Deus 1,88m E iluminado por Deus Beijo pra todos Um beijo pro menino Eric Vão tirar foto agora Vai tirar foto lá Com o menino Eric Olha ele aí, ó Na porta do fórum E a juizada passando Nós também queremos tirar foto Pode tirar foto comigo, magistrado Não é porque você é juiz Que não pode tirar foto não, né? Fica lá Doido, querem tirar foto Mas... Sou serão Tenso não Um beijo pra ele Pro menino Eric E pra Elaine Você que é iluminado, Elaine Ele é... Como eu estava dizendo Ele é... A família dele tem origem Lá no Carapena Na Ruta Miritinga Então ele é gente nossa Do morro